Cabo Verde vai participar na 147ª Assembleia Geral da União Interparlamentar a acontecer em Luanda, Angola. Uma participação a ser representada pelo presidente da Assembleia Nacional que estará de visita oficial àquele país. Angola irá acolher de 23 a 27 de outubro a 147ª Assembleia Geral da União Interparlamentar sendo o primeiro país africano a acolher um evento dessa envergadura. Ação parlamentar para paz, justiça e instituições fortes e eficazes é um dos pontos da participação de Cabo Verde nessa Assembleia a ter lugar em Luanda. Serão discutidos os temas que têm a ver com a mulher, a juventude e os direitos das crianças. Em relação à mulher e à juventude, é sobretudo no que tem a ver com a participação política continuada da mulher e dos jovens na política. Por outro lado, teremos encontros bilaterais. Encontros bilaterais com o objetivo de incrementar, aprofundar a diplomacia parlamentar. Nós vamos ter um encontro já com o presidente da Assembleia da República de Portugal. Vamos ter um encontro com o presidente da Assembleia Nacional do Senegal. Vamos ter um encontro com a presidente da Assembleia Nacional de São Tomé-Príncipe. Esses três encontros são para nós aprofundarmos mais a relação que nós temos de cooperação e de amizade entre os nossos parlamentos. De entre vários pontos na agenda da sua visita oficial, o presidente da Assembleia Nacional irá manter um encontro com o seu homólogo da Alemanha, com vista a retoma da cooperação com aquele país. Como sabem, nós temos um protocolo de entendimento com a Alemanha de há anos, mas que nos últimos anos tem sido um pouco desacelerado. E nós queremos retomar, relançar essa cooperação com a Alemanha, que é um país muito importante para Cabo Verde, por ser um país forte na União Europeia e que apoiou Cabo Verde na parceria especial com a União Europeia. Teremos também um encontro do grupo dos SIDS, portanto, dos pequenos estados insulares em desenvolvimento. Nós queremos, a nível da UIP, criar também um grupo desses estados para os parlamentares poderem debater os assuntos que têm a ver com o desenvolvimento sustentável, com as alterações climáticas, com a transição energética, com a democracia e outros aspectos importantes. Austolino Correia avança ainda que da sua visita oficial, o Parlamento Cabo Verdeano irá assinar um memorando de entendimento com o Conselho Global para a Tolerância e a Paz, órgão a qual Cabo Verde passará a fazer parte.